Música Faz que acabou a minha vida Sempre foi um tempo sem saída Por quê? Vai! Preciso por quê? Bonito, bonito, bonito! Tentei somente a você Tudo que eu pude, eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor A gente só tem que ficar, ficar, ficar Se rolar, morrô Não se encontra no coração Que gira, pera, se sofrer Corrumpir cada solidão de mão em mão Assim como você Vai lá! Pode chorar, eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra Quando eu chorei por você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra Quando eu chorei por você Segura na salsona! Quase que acabou a minha vida Você me pôs um beco sem saída Vem, só que! É desocupressão Me dediquei somente a você Tudo que eu pude, eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que essa mente ficar, ficar, ficar Se rolar, morrô Não se encontra no coração De quem não merece sofrer Vamos ficar na solidão Que mal e mal Assim como você Pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não chorei por você Vai! Vai! Pode chorar Pode chorar Pode chorar Você se lembra, eu não chorei por você Vai! 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 Vai Se inscreva no canal.